Caçador de tesouro. Caçador de tesouro. Você quer comprar isso daí, uma vez eu quis comprar e não achava. Então agora tem aqui pra gente. Já sabe onde tem, fácil. Ó, deve ter, sei lá. E agora deixa eu só fazer um adendo ali, ó. Tá ao vivo no Insta. Ó. Vamos tá cortando agora, só foi uma palinha. Quer ganhar dinheiro? E daqui pra frente tá no link aí no Store, beleza rapaziada? Só entrar aí. Acompanha pelo YouTube lá, valeu. Um abraço. Ó, o Saulo Igor, eu quero a camisa. Então é só vocês irem lá e comentar muito, certo? Vai ter pics pra todo mundo aí, nas 5 fotos. No finalzinho da live a gente vai pegar 5 fotos, vai sortear camiseta, boné, dinheiro pra vocês. Fechou? Fechou, mano. Já estamos com 500 pessoas na live, se fosse, ia se lascar ali, ó. Coitado, bigodão. É, tá bom. Não, vai chegar, Boné. Eu acredito em você, irmão. Irmão, como você tá? Tô bem, irmão. Depois daquela época lá, que aconteceu na sua vida, melhorou. Trabalhando pra caramba, trabalhando pra caramba. Muito trampo. Tá bom, graças a Deus, irmão. Fazendo o que a gente gosta, o que a gente acredita. Só alegria, mano. Tá na rota? Tá na rota, pô. Certo. Batalhão Tobias de Aguiar. Centenário Batalhão Tobias de Aguiar, mano. Ó, e a gente... Família, é o seguinte, a gente tá com o chat aberto aqui, tá? Então vocês podem tá mandando aí, se vocês quiserem, pra falar por antes, perguntas. Eu abri caixinha de perguntas lá no meu Insta também, pra galera fazer perguntas. Tem bastante perguntas. E é assim, né, mano? O cara quando vem aqui, a gente fala da vida, como é que começou lá atrás e tal. E isso já tem no primeiro podcast, né? Já tem no primeiro. Você falou lá, como é que foi a sua caminhada, como que você começou, até chegar na rota. E eu lembro que a gente parou ainda até quando você chegou na rota. Aí depois você começou a contar algumas operações, né? E a gente parou por ali, porque o bagulho não deu não. Fala pra arrancar o bigode, foi uma hora naquela lizeira. Na moral, foi da hora, hein, mano? Podia repetir no C mesmo, mano. Nossa, os caras pisou durante uma semana, mano. Não, mas ficou da hora, mano. Porra, porra, para, cara. Ficou bigodeira, mano. E outra, hoje você deu uma cada, mano. Por quê? Cadê o guardanapo pra secar o bigode, mano? Eu lembro que eu falei, mano? Molha o bigode barato, mano. Os caras pisou lá. Vou olhar as palavras aqui, vou olhar o bigode. Lembra, lembra, lembra. Lembra, é, mano. E aí, Bolinha, você tá rindo do que, Bolinha? Bolinha vai molhar o bigode daqui a pouco também, mano. Vai molhar o bigode, que é um dia, vai pra 600, né? Ai, cara. É nada, é nada, pô. Trato é trato, você concordou. Nandes, pra você arrancar esse bigode hoje, vamos bater uma meta. Não dá, não dá, não dá, mano. Não dá, não dá. Não, beleza. 100 mil visualizações ao vivo aí, nós... Caralho. Sei lá, vamos inventar... Não, tomara, mano. Vamos inventar que alguém invadiu aqui, tá sequestrando nós. Terceira Guerra Mundial, tem que colocar. Ao vivo, ao vivo. O Sniper tá sequestrado lá dentro. Aí vai, caralho. Vai passar até não dá, tem, né? Boa noite, bom programa a todos. É nós, Eduardo Santiago, tamo junto. Macarrão, ali, olha, esse bigode do Nandes é homenagem a alguém? Isso aí é uma homenagem aos antigos, né? Os veteranos, né? Mas que assim, eu acho que toda a classe, ela tem que ter seu estilo, né, mano? Toda a classe, toda a categoria. Sabe isso, deixa eu ver. É... Tem público pra tudo, certo? E no meu meio, no meio policial, né, mano? Algo que é uma forma de você prestigiar os veteranos, o povo antigo é... Eu enxergo assim, pelo bigode. Remete aos antigos, ao povo que iniciou a história da polícia, os caras que construíram a polícia. Porque hoje em dia tem muita gente que caga, né? Exatamente, exatamente. Infelizmente, existe, né, mano? E assim, existe pessoas que... Eu gosto até da cultura japonesa, assim. Você tá ligado que lá os caras veneram os antepassados. Não, sim. Você pega lá um veterano de guerra, assim... Eu tô lembrando pela parte de... Na sociedade mesmo, assim, no Japão, a pessoa mais idosa é a pessoa que é mais ouvida. Que tem... A pessoa que tem mais tempo, que tem mais experiência de vida, né? E nas profissões, eu acho que não é diferente, né, meu? Um cara que conseguiu... Tem até uma frase que fala, né, valorize quem conseguiu envelhecer na profissão que as pessoas morrem jovens, né? Então, assim, a gente tem que valorizar a experiência do cara, os conhecimentos que foram transmitidos pra gente. E assim, antigamente, Rota, quando iniciou, década de 70, o que que era? O que que era a marca da Rota, dos polícias antigos? Era o bigodão, certo? Bigodão? Bigodão, três oitão. No meio da cintura, caindo. Eu gosto de revólver pra caramba também. Eu cheguei a pegar uma raspinha dessa fase lá, eu trabalhei de revólver na Rota, certo, mano? Revólver, puma... Caralho! Carabinha! Veraneio... É, não, veraneio eu não peguei, velho. Veraneio eu só andei moleque, né, que meu pai é polícia, né? Então, meu pai, de vez em quando, encostava no bairro de veraneio lá, daí... Andava junto.